No dia anterior, chegamos só um pouco além do umbral do que eu me propunha a desenvolver durante a aula. Eu desejava anunciar as causas imediatas, mesmo sabendo que constituem uma explicação insuficiente de porquê. Há um século se contraiu e estreitou o ânimo dos filósofos e porquê hoje, ao contrário, volta a se dilatar. Só deu tempo de falar do primeiro ponto. A filosofia ficou esmagada, humilhada pelo imperialismo da física e apavorada pelo terrorismo intelectual dos laboratórios. As ciências naturais dominaram o ambiente, e o ambiente é um dos ingredientes da nossa personalidade, como a pressão atmosférica é um dos fatores que compõem nossa forma física. Se não nos apertasse e limitasse, tocaríamos com o occipício nas estrelas como Horácio queria. Ou seja, seríamos informes indefinidos e impessoais. Cada um de nós é metade o que é, e metade o ambiente em que vive. Quando este coincide com nossa peculiaridade e a favorece, nossa pessoa se realiza por inteiro, sente-se corroborada pelo entorno e incitada a expansão de seu impulso íntimo. Quando o ambiente nos é hostil, como está também dentro de nós, obriga-nos a uma perpétua dissociação e esforço, deprime-nos e dificulta que nossa personalidade se desenvolva e frutifique plenamente. Isso aconteceu aos filósofos sob a atmosfera imposta pela tirania dos soviets experimentais. Não é necessário dizer que nenhuma dessas minhas palavras, que às vezes tem um forte caráter de acusação, significa censura moral àqueles homens de ciência ou àqueles filósofos. Foram como tinham de ser, e foi bastante fértil que tenham sido assim. Não poucas qualidades da nova filosofia se devem àquela etapa de humildade forçada, assim como a alma hebreia ficou mais sutil e interessante depois da escravidão na Babilônia. E veremos concretamente. Depois de os filósofos terem sofrido com o ruboro desdém dos homens de ciência, jogando-lhes na cara que a filosofia não é uma ciência, como esse insulto hoje nos agrada, pelo menos a mim, e pegando-o no ar o devolvemos dizendo a filosofia não é uma ciência, porque é muito mais. Mas agora convém perguntar por que se produziu esse novo entusiasmo dos filósofos por sua filosofia, essa confiança no sentido de seu labor e esse ar resoluto que nos leva a ser filósofos sem medo nem timidez, a ser filósofos, diríamos, impudicamente, audazmente, jovialmente. Dois grandes fatos, a meu ver, favorecem essa mutação. Vimos que a filosofia tinha ficado reduzida, basicamente, à teoria do conhecimento. Assim se intitulava a maior parte dos livros filosóficos publicados entre 1860 e 1920. E eu notava o fato demasiado surpreendente de que nesses livros assim titulados não se encontrasse jamais colocada a sério a questão o que é conhecimento. Como isso é um pouco, e mesmo muito monstruoso, surpreendemos aqui um desses casos de cegueira determinada que a pressão de um ambiente produz no homem, impondo-lhe, como evidentes e indiscutíveis, certos pressupostos que são precisamente os que mais conviria discutir. Essas cegueiras variam de uma época para outra, mas nunca faltam e nós temos a nossa. A razão disso vai nos ocupar outro dia, quando virmos que o viver se faz sempre desde ou sobre certos pressupostos, que são como o solo em que nos apoiamos para viver ou do qual partimos. Isso em todas as ordens, em ciência como em moral e política como em arte. Toda ideia pensada e todo quadro pintado desde certas suposições ou convenções tão básicas, tão óbvias para quem pensou a ideia ou pintou o quadro, que nem sequer repara nelas, e por isso mesmo não as introduzem em sua ideia nem em seu quadro. Nós encontramos ali postas, mas exatamente supostas e como que deixadas para trás. Por isso, às vezes, não entendemos uma ideia ou um quadro. Falta-nos a palavra do enigma, a chave da convenção secreta. E, como repito, cada época, vou precisar mais, cada geração parte de supostos mais ou menos distintos, quer dizer que o sistema das verdades e o dos valores estéticos, murais, políticos, religiosos, tem inesoravelmente uma dimensão histórica. São relativos a certa cronologia vital humana, valem para certos homens e nada mais. A verdade é histórica. Como, não obstante, a verdade pode e tem de pretender ser supra-histórica, sem relatividades, absoluta, é a grande questão. Muitos de vocês sabem, já que, para mim, resolver dentro do possível essa questão constitui o tema do nosso tempo. O suposto indiscutivo e indiscutido que o pensador de 80 anos atrás trazia introjetado era que não há outro conhecimento do mundo, o senso estricto, além da ciência física, que não há mais verdade sobre o real, além da verdade física. No outro dia, entrevimos vagamente que talvez existam outros tipos de verdade, e que a verdade física, mesmo vista desde fora, tem certamente duas qualidades admiráveis, sua exatidão e o fato de ser regida por um duplo critério de certeza, a dedução racional e a confirmação pelos sentidos. Mas essas qualidades, mesmo sendo magníficas, não bastam para assegurar que não haja um conhecimento mais perfeito do mundo, um tipo de verdade mais alto que a ciência física e a verdade física. Para afirmar isso, seria necessário desenvolver em toda sua amplitude a pergunta o que seria aquilo que chamaríamos de conhecimento exemplar, protótipo de verdade, se tomássemos precisamente o sentido que a palavra conhecer tem em si? Só quando soubermos o que é, em sua significação plena conhecimento, poderemos ver se aqueles que o homem possui têm ou não essa significação, ou se meramente se aproxima dela. Enquanto não se tiver isso, não se pode falar a sério de teoria do conhecimento, e com efeito, como a filosofia dos últimos tempos tem pretendido ser somente isso, acaba que não foi nem isso. Entretanto, a física crescia, e nos últimos cinquenta anos chegou a uma amplitude e perfeição tais, a um grau de precisão e a uma esfera de observações tão gigantesca que foi preciso reformar seus princípios. Digo isso para quem pensa vulgarmente que a modificação de um sistema doutrinal indica pouca firmeza de uma ciência. A verdade é o contrário. Porque os princípios de Galileu e Newton eram válidos é que foi possível o portentoso desenvolvimento da física. E esse desenvolvimento chegou a um limite em que se fez imprescindível ampliar, purificando-os, aqueles princípios. Isso trouxe a crise de princípios, da qual a física padece hoje, e que é uma venturosa enfermidade de crescimento. Não sei por que acostumamos entender a palavra crise com um significado triste. Crise não é senão mudança intensa e profunda. Pode ser mudança para pior, mas também mudança para melhor, como acontece com a atual crise da física. Não há melhor sintoma de maturidade em uma ciência que a crise de princípios. Ela supõe que a ciência está tão segura de si mesma que se dá o luxo de submeter brutalmente seus princípios a uma revisão, ou seja, exigir deles maior vigor e firmeza. O vigor intelectual de um homem, como o de uma ciência, se mede pela dose de escepticismo, de dúvida que é capaz de digerir, de assimilar. A teoria robusta se nutre de dúvida, e não é ela uma confiança ingênua que não experimenta vacilações. Não é uma confiança inocente, mas a segurança no meio da tormenta. A confiança na desconfiança. Certamente é aquela a confiança que triunfa desta e sobre ela quem mede o vigor intelectual. Em contrapartida, a dúvida não subjugada, a desconfiança não digerida é... neurastenia. Os princípios físicos são o solo dessa ciência, sobre eles caminha o investigador. Mas quando se faz preciso reformá-los, não podem ser reformados desde dentro da física, e é preciso sair desta. Para reformar o solo, é preciso, evidentemente, apoiar-se no subsolo. E por isso os físicos se viram obrigados a filosofar sobre sua ciência. E nesse aspecto, a preocupação filosófica dos físicos é o fato mais característico do momento atual. Desde Poincaré, Mesh e Duhin, até Einstein e Vaio, com seus discípulos e seguidores, foi se constituindo uma teoria do conhecimento físico feita pelos próprios físicos. É claro que todos eles receberam grandes influências do passado filosófico, mas o curioso do caso é que, enquanto a própria filosofia exagerava seu culto à física como tipo de conhecimento, a teoria dos físicos acabava descobrindo que a física é uma forma inferior do conhecimento, a saber, que é um conhecimento simbólico. O diretor do curso contando os cabides do guarda-roupa verifica assim o número de casacos e sobretudo que serão pendurados nos cabides e graças a isso conhece aproximadamente o número de pessoas que irão à festa. Entretanto, não viu as peças de roupa nem o público. Se compararmos o conteúdo da física com o que é o mundo corpóreo, não encontraríamos mais do que similitude. São como dois idiomas diferentes que só permitem a tradução. A física não passa de correspondência simbólica. Por que sabemos que a física é isso? Por que são muitas as correspondências igualmente possíveis como é possível nas formas mais diversas a ordenação das coisas? Em certa ocasião solene, Einstein resumiu a situação da física enquanto modo de conhecimento com estas palavras. 1918, discurso a Max Planck em seus 60 anos. Aspas. A evolução de nossa ciência mostrou que, entre as construções teóricas imagináveis, sempre há em cada caso uma que demonstra decididamente sua superioridade sobre as demais. Ninguém que conheça bem o assunto negará que o mundo de nossas percepções determina praticamente sem equívocos qual sistema teórico escolher. Contudo, não há nenhum caminho lógico que conduza aos princípios da teoria. Fecha aspas. Ou seja, muitas teorias são igualmente adequadas e, falando a rigor, a superioridade de uma se funda meramente em motivos práticos. Os fatos a recomendam, mas não a impõem. Só em certos pontos o corpo doutrinal da física toca o real da natureza, são os experimentos. O Derser ia variar aquele sempre que permanecessem esses pontos em contato. E o experimento é uma manipulação nossa, mediante a qual intervimos na natureza, obrigando-o a responder. Não é, pois, a natureza, sem mais e por si, o que o experimento nos revela, mas só sua reação determinada frente a determinada intervenção nossa. Por conseguinte, e isso me importa deixar registrado em expressão formal, a chamada realidade física é uma realidade dependente e inabsoluta, uma quase-realidade, porque é condicional e relativa ao homem. Definitivamente, o físico chama de realidade ao que acontece quando ele executa uma manipulação. Só em função desta é que essa realidade existe. Diversamente, a filosofia busca como realidade precisamente o que é independente de nossas ações, o que não depende delas, e sim que estas dependam daquela realidade plenária. Foi vergonhoso que depois de tanta teoria do conhecimento fabricada pelos filósofos, os próprios físicos tivessem de se encarregar de dar a última precisão ao caráter de seu conhecimento e revelar-nos que, longe de ser a exemplaridade e o protótipo do conhecer, é a rigor uma espécie inferior de teoria, distante do objeto que almeja penetrar. Temos, pois, que essa ciência, sobretudo a física, avançam fazendo do que era sua limitação o princípio criador de seus conceitos. Portanto, para melhorar, não tentam utopicamente saltar para fora de sua sombra, superar seu fatal e intrínseco término, mas, ao contrário, aceitam-no alegremente e, apoiando-se nele, instalando-se dentro deles sem nostalgias, conseguem chegar à própria plenitude. A atitude oposta a essa era dominante no último século. Todo mundo queria ser ilimitado, ser o que não era e que eram os demais. É o século em que uma música, a de Wagner, não se contenta em ser música, mas quer ser substituto da filosofia e até da religião. É o século em que a física quer ser metafísica e a filosofia quer ser física. A poesia deseja ser pintura e melodia-música e a política não se contenta em sê-lo, mas aspira a ser credo religioso e, o que é mais desaforado, a fazer os homens felizes. Acaso não há na nova atitude das ciências que preferem se enclausurar em seu próprio recinto e órbita o indício de uma nova sensibilidade humana que tenta resolver o problema da vida por um método inverso, aceitando cada ser e cada ofício seu próprio destino, fincando-se nele e, em vez de extravasar-se ilusoriamente, chegar bem solidamente até as fronteiras de seu autêntico e intransferível perfil? Fica apontado aqui de passagem isso que outro dia veremos frente a frente. E assim, essa recente captiz diminútil da física como teoria atuou sobre o estado espiritual dos filósofos, liberando-os para sua vocação. Superada a idolatria do experimento, recluso o conhecimento físico em sua modesta órbita, a mente fica aberta para outros modos de conhecer e a sensibilidade viva para os problemas verdadeiramente filosóficos. Isso não diminui em nada a glória da física, pelo contrário, sublinha sua solidez prodigiosa e sua atual fertilidade. Consciente de seu poder como ciência, a física hoje desdém atribuir-se mística a superioridades que seriam fraudulentas. Sabe que não passa disto. Conhecimento simbólico. E isso lhe basta. E sendo só isso, hoje é uma das coisas mais formidáveis e dramáticas que estão acontecendo no mundo. Se fosse verdade que a Europa é culta, coisa que está muito longe de ser a verdade, as multidões se aglomerariam nas praças diante dos noticiários para acompanhar cotidianamente o estado das investigações físicas. Pois a situação de tal fecundidade está tão perto de achados fabulosos que não ao menor exagero em predizer o súbito ingresso numa nova paisagem cósmica, numa concepção do mundo corpóreo profundamente distinta da que nos abrigou até hoje. E essa situação de tal iminência que eu não poderia dizer, nem os ilustres físicos que me escutam, se neste minuto que passa a nova ideia colossal já não saltou em alguma cabeça da Alemanha ou da Inglaterra. Agora vemos que foi uma superstição o que nos manteve rendidos ante a chamada aspas verdade científica. Entenda-se, a classe de verdade própria da física e disciplinas congêneres. Mas outro fato muito importante contribuiu para a liberação. Lembrem que o que foi descrito anteriormente podia ser formulado assim. Cada ciência aceita sua limitação e faz dela seu método positivo. O fato que agora vou delinear rapidamente é um passo adiante no mesmo sentido. Cada ciência se faz independente das demais ou seja, não aceita sua jurisdição. Também aqui a nova física nos oferece o exemplo mais claro conhecido. Para Galileu, a missão da física consistia em descobrir as leis essenciais que regem os corpos, além das leis gerais geométricas. De que estas últimas imperavam nos fenômenos corpóreos, não lhe ocorreu duvidar nem por um momento. Por isso não se ocupou em dispor experiências que demonstrassem a docilidade da natureza aos teoremas euclidianos. Aceitava de antemão, como coisa por si mesmo evidente e iniludível, a jurisdição superior da geometria sobre a física ou, dizendo mesmo em outra forma, acreditava que as leis geométricas eram as leis físicas ex abundancia ou em grau iminente. Para mim, um ponto de mais enérgica genialidade no trabalho de Einstein está na decisão com que se liberta desse preconceito tradicional. Quando observa que os fenômenos não se comportam segundo a lei de Euclides e se depara com o conflito entre a jurisdição geométrica e a exclusividade física, não vacila em declarar esta soberana. Comparando sua solução com a de Lorenz, observamos dois tipos mentais opostos. Para explicar o experimento de Michelson, Lorenz resolve, seguindo a tradição, que a física se adapte à geometria. O corpo tende a se contrair para que o espaço geométrico continue intacto e vigente. Einstein, ao contrário, decide que a geometria e o espaço se adaptem à física e ao fenômeno corpóreo. Encontramos atitudes paralelas nas outras ciências com tamanha frequência que me surpreende também não ter visto sendo considerado em parte alguma esse caráter tão geral e explícito do pensamento recente. A reflexologia de Pavlov e a teoria do sentido lumínico de Hering são duas tentativas clássicas a estas horas de construir uma fisiologia independente da física e da psicologia. Nela se toma um fenômeno biológico enquanto tal e no que tem de alheio à condição comum de fato físico ou psicológico e o trata por métodos de investigação exclusivos à fisiologia. Mas onde mais agudamente, quase escandalosamente, aparece esse novo temperamento científico na matemática. Sua subordinação à lógica havia chegado nas últimas gerações a fazer-se quase identidade. Mas eis que o holandês Brover descobre que o axioma lógico chamado do terceiro excluído não vale para as entidades matemáticas e que é preciso fazer uma matemática sem lógica, fiel só a si mesmo, em dócil a axiomas forasteiros. Não pode nos surpreender, uma vez que vislumbramos essa tendência do novo pensamento, a aparição recente de uma teologia que se rebela contra a jurisdição filosófica. Porque até hoje a teologia foi um afã de adaptar a verdade revelada à razão filosófica, o intento de fazer admissível para esta e a sem razão do mistério. Mas a nova teologia dialética rompe radicalmente com esse uso anexo e declara o saber de Deus independente e totalmente soberano. Inverte assim a atitude do teólogo cuja tarefa específica consistia em considerar desde o homem e suas normas científicas a verdade revelada. Portanto, falar sobre Deus desde o homem isso dava numa teologia antropocêntrica. Mas Barthes e seus colegas invertem o procedimento e elaboram uma teologia teocêntrica. O homem por definição não pode saber nada sobre Deus partindo de si mesmo e de sua mente inter-humana. É mero receptor do saber que Deus tem de si mesmo e que envia o homem em fragmentos mediante a revelação. O teólogo não tende a fazer outra coisa a não ser purificar sua orelha por onde Deus lhe insufla sua própria verdade verdade divina imensurável com qualquer verdade humana e portanto independente. Dessa forma a teologia se desatrela da jurisdição filosófica. A modificação é ainda mais notável por ter se produzido em meio ao protestantismo onde a humanização da teologia e sua entrega à filosofia avançou muito mais que no campo católico. Portanto uma propensão diametralmente oposta a de 30 ou 40 anos atrás domina ciências hoje. Naquela época uma outra ciência queria imperar sobre as demais estender sobre ela seu método doméstico e as demais toleravam humildemente essa invasão. Agora cada ciência não só aceita sua manqueira de nascença como repele toda a pretensão de ser legislada por outro. Essas são as duas características mais importantes do estilo intelectual que se manifesta nesses últimos anos. Eu creio que elas possam levar a uma grande época da intelecção humana. Como a única ressalva não é possível que as ciências fiquem nessa posição de intratável independência. Sem perder a que conquistaram é necessário que consigam se articular umas com as outras o que não é se submeter. E isso precisamente isso só podem fazê-lo se de novo alcançarem terra firme na filosofia. Um sintoma claro de que caminham para essa nova sistematização é a frequência crescente com que o cientista particular se sente forçado a se banhar pela urgência de seus próprios problemas em águas filosóficas. Mas meu assunto não permite que eu me desvie agora para considerações sobre o porvir da ciência e o que insinuei sobre seu presente foi só para mostrar as condições atmosféricas e intelectuais que predispuseram o retorno a uma filosofia maior corrigindo o encolhimento dos últimos cem anos. O filósofo encontra na combinação do ar público nova coragem para também se fazer independente e fiel à limitação de seu destino. Mas há outro motivo mais forte que os apontados para que seja possível um renascimento filosófico. A tendência de cada ciência a aceitar sua própria limitação e a se proclamar independente são somente condições negativas suficientes para tirar os impedimentos que durante um século paralisaram a vocação filosófica mas não a nutrem nem a provocam energicamente. Por que o homem volta então à filosofia? Por que volta a ser normal a vocação para ela? Evidentemente volta a ser uma coisa pela mesma razão essencial que levou a ela na primeira vez. Se não é que o retorno carece de sinceridade é uma falsa volta um fingir voltar. Isso nos obriga a colocar a questão de por que ocorre ao homem em absoluto fazer filosofia? Por que ao homem ontem hoje e sempre lhe ocorre filosofar? Convém esclarecer essa coisa que costumamos chamar de filosofia para depois poder responder ao porquê de seu exercício. Nessa nova ótica nossa ciência reaparece com as características que teve em todas as suas épocas Loussans se bem que o progresso do pensamento module aquelas de forma nova e mais vigorosa. O que é a nossos olhos a filosofia ressurgente? Vou responder a essa pergunta com uma série de traços mediante fórmulas que pouco a pouco nos dias subsequentes irão revelando todo o seu sentido. O primeiro que ocorreria dizer seria definir a filosofia como um conhecimento do universo. Mas essa definição sem ser errônea pode deixar escapar precisamente tudo que há de específico o peculiar dramatismo e o tom de heroicidade intelectual em que a filosofia e só a filosofia vive. Essa definição parece de fato um contraposto a que poderíamos dar a física dizendo que é conhecimento da matéria. Mas o caso é que o filósofo não se coloca diante seu objeto o universo como o físico diante do seu a matéria. O físico começa definindo o perfil desta e depois começa seu labor e busca conhecer sua estrutura interna. O mesmo faz o matemático definindo o número e a extensão. Ou seja todas as ciências particulares começam por delimitar um pedaço do universo por limitar seu problema que ao ser limitado deixa em parte de ser problema. Dito de outra forma o físico e o matemático conhecem de antemão a extensão e os atributos essenciais de seu objeto portanto começam não com problema mas com algo que dão ou tomam por sabido. Mas o universo em cuja pesquisa o filósofo parte audaz como um argonauta não se sabe o que é. O universo é o vocábulo enorme e monolítico que como uma vasta e vaga gesticulação oculta mais que enuncia este conceito rigoroso tudo quanto há isso é a princípio o universo. Isso notem bem nada mais que isso porque quando pensamos o conceito tudo quanto há não sabemos o que seja isto que há. A única coisa que pensamos é um conceito negativo a saber a negação do que seja só parte pedaço fragmento. portanto o filósofo diferente de qualquer outro cientista embarca em direção ao desconhecido enquanto tal o mais ou menos conhecido é partícula porção esquírola do universo. O filósofo se coloca diante de seu objeto numa atitude distinta da de qualquer outro conhecedor. O filósofo ignora qual seja seu objeto e dele sabe somente primeiro que não é nenhum dos demais objetos segundo que é um objeto integral que é autêntico todo que não deixa nada de fora e por isso mesmo o único que se basta mas precisamente não dos objetos conhecidos ou suspeitados possui essa condição portanto o universo é o que radicalmente não sabemos o que absolutamente ignoramos em seu conteúdo positivo. De outro ponto de vista poderíamos dizer as demais ciências lhes é dado o seu objeto mas o objeto da filosofia como tal é precisamente o que não pode ser dado porque é tudo e porque não é dado terá de ser em sentido muito essencial o buscado o perenemente buscado não há nada de estranho no fato de a própria ciência que tem de começar buscando seu objeto isto é que até em seu objeto e assunto já é problemática tem uma vida menos tranquila que as outras e não goze à primeira vista do que Kant chamava de a passagem segura ou passo seguro esse passo seguro tranquilo e burguês a filosofia nunca terá porque é puro heroísmo teorético também ela será como seu objeto a ciência universal e absoluta que se busca assim a chama o primeiro mestre de nossa disciplina Aristóteles filosofia a ciência que se busca mas tampouco na definição supracitada filosofia é conhecimento do universo conhecimento significa o mesmo que nas ciências particulares conhecimento em seu sentido estrito e primário significa a solução positiva e concreta a um problema quer dizer penetração perfeita do objeto pelo intelecto de seu sujeito entretanto se conhecimento fosse só isso a filosofia não poderia se comprometer a sê-lo imaginem vocês que a nossa chegasse a demonstrar que a última realidade do universo é constituída por um ser absolutamente caprichoso por uma vontade aventureira e racional isso acreditou de fato descobrir Schopenhauer aí não faria sentido a penetração total do objeto pelo sujeito essa realidade racional seria opaca a intelecção e contudo não há dúvida de que ela seria uma perfeita filosofia não menos perfeita que as outras para as quais o ser era em sua integridade transparente ao pensamento e dócil à razão ideia básica de todo racionalismo temos pois de superar o sentido do termo conhecimento e notar que se de fato significa primariamente esse pleno ingresso do pensar no universo haverá uma escala de valores de conhecimento segundo a maior ou menor aproximação desse ideal a filosofia deve começar por definir aquele conceito máximo ao passo em que deixa abertos os graus inferiores dele que serão todos por fim numa ou noutra medida modos de conhecer por essa razão eu proponho que ao definir a filosofia como conhecimento do universo entendamos um sistema integral de atitudes intelectuais no qual se organiza metodicamente a inspiração ao conhecimento absoluto o que é decisivo pois para que um conjunto de pensamento seja filosofia é que na reação do intelecto perante o universo seja também universal e integral que seja em suma um sistema absoluto para o pragmatismo e toda a chamada ciência um problema insolúvel não é um problema e por insolúvel entendem insolúvel pelos métodos previamente conhecidos chamam problema pois o que se pode resolver e como a solução consiste em certas manipulações chamam-na de o que se pode fazer o pragmatismo é de fato a praticidade se sobrepondo a qualquer teoria recorde-se a definição do pragmatismo em Perse mas ao mesmo tempo a teoria é sincera ao expressar o modo cognoscitivo das ciências particulares que conservam um resto de atitude prática que não é puro desejo de conhecer e portanto não aceita um problema ilimitado de onde vem perguntar-se-á esse apetite do universo de integridade do mundo que é a raiz da filosofia simplesmente esse apetite que parece peculiar a filosofia é a atitude inata e espontânea da nossa mente na vida ao viver vivemos num mundo ao redor que confusa ou claramente sentimos ou pressentimos completo o homem de ciência o matemático o cientista quem lhe talha essa integridade do nosso mundo vital e isolando um pedaço faz dele sua questão se o conhecimento do universo ou filosofia não dá verdades do tipo que a verdade científica pior para esta a verdade científica se caracteriza por sua exatidão e pelo rigor de suas previsões mas essas admiráveis qualidades são conquistadas pela ciência experimental em troca de se manter num patamar de problemas secundários deixando intactas as últimas as decisivas questões dessa renúncia faz sua virtude essencial e não é necessário ressaltar que por isso só merece aplausos mas a ciência experimental é só uma exígua porção da mente e do organismo humanos onde ela para o homem não para se o físico detém a mão com a qual desenha os fatos ali onde seu método termina o homem que há por trás de todo o físico prolonga querendo ou não a linha é iniciada e a leva até o fim assim como automaticamente ao vermos um meio círculo nosso olhar completa a parte curva que falta a missão da física é averiguar de cada fato que agora se produz seu princípio ou seja o fato antecedente que originou aquele mas esse princípio tem por sua vez um princípio anterior e assim sucessivamente até um primeiro princípio originário o físico renuncia a buscar esse primeiro princípio do universo e faz muito bem mas repito que o homem de cada físico vive alojado não renuncia e de bom grado ou contra seu arbítrio sua alma vai até essa primeira e enigmática causa é natural que assim seja viver é por certo lidar com o mundo dirigir-se a ele agir nele ocupar-se dele por isso é materialmente impulsivo ao homem por uma necessidade psicológica renunciar a possuir uma noção completa do mundo uma ideia integral do universo delicada ou tosca com ou sem nossa anuência incorpora-se no espírito de cada um essa fisionomia transcientífica do mundo que governa nossa existência com mais eficácia que a verdade científica o século passado que quis frear violentamente a mente humana ali onde a exatidão acaba essa violência esse virar as costas para os últimos problemas chamou-se de agnosticismo e isso que já não é justificado e nem plausível não é porque a ciência experimental seja incapaz de resolver essas questões fundamentais a sua maneira que fazendo diante delas um gracioso gesto de raposa diante de uvas altaneiras deva chamá-las de mitos e sugerir que as abandonemos como é possível viver surdo as derradeiras as dramáticas as perguntas de onde vem o mundo para onde vai qual é a potência definitiva do cosmos qual é o sentido essencial da vida não podemos respirar confinados numa zona de temas intermediários secundários necessitamos de uma perspectiva íntegra com primeiro e último plano não uma paisagem mutilada não um horizonte do qual se tem amputado a palpitação incitadora das derradeiras distâncias sem pontos cardeais nossos passos careceriam de orientação e declarar que não se encontrou maneira de resolvê-las não é um pretexto suficiente para essa insensibilidade pelas últimas questões é mais uma razão para sentir na raiz de nosso ser sua pressão e sua ferida a fome de alguém já passou por saber que não comeria mesmo insolúveis essas interrogações continuarão se alçando patéticas na face abobadada da noite piscando para nós como estrelas as estrelas como dizia Reine são inquietos pensamentos de ouro que a noite tem o norte e o sul nos orientam sem a necessidade de serem cidades acessíveis para as quais se possa comprar uma passagem de trem quero dizer com isso que não nos é dado renunciar a tomada de posições diante dos últimos temas queiramos ou não de um modo ou de outro eles se incorporam em nós a aspas verdade científica é uma verdade exata mas incompleta e penúltima que se integra forçosamente em outra espécie de verdade última e completa ainda que inexata a qual não haveria inconveniente em chamar de mito a verdade científica flutua pois na mitologia e a própria ciência como totalidade é um mito o admirável mito europeu